Salve salve todos e todas, DMN na área, Marcão 2, DJ Sleek, Eli Petroginal. É uma satisfação poder estar falando com vocês nessa homenagem ao grupo que a gente traz no coração e como grande influência para a gente também, grandes amigos e parceiros Racionais MCs. Para a gente é muito satisfatório poder falar do Racionais porque é um grupo que a gente viu nascer, viu crescer, participou bastante de várias etapas da carreira do grupo, tivemos também diversas colaborações junto do grupo. Enfim, é uma satisfação imensa poder narrar em alguns minutos aqui um pouco da nossa história junto ao Racionais MCs. É isso aí. Pô, começou acho que meados de 90, né? Onde nos conhecemos ali na Casa do Miltão, a famosa Casa do Miltão. E a gente tem muitas histórias para contar desse grupo aí que faz parte da vida de muita gente aqui no Brasil, né? Até fora do Brasil. Dizer que a gente está falando aqui de São Paulo, DMN é um grupo aqui da cidade de São Paulo, um grupo que nasceu na Coab 2 aqui da Zona Leste de São Paulo. O grupo existe desde 89, temos já alguns trabalhos lançados em vinil, CD, DVD, e dentro desses trabalhos várias coisas que a gente desenvolveu em parceria com integrantes do Racionais. Eu acho que dá, Eslick, para falar um pouquinho de como é que você conheceu o Kylie Jay, que foi uma pessoa que vocês dois trabalharam muito junto nessa coisa de trocar ideia sobre DJ. Acho que o Eli depois pode falar um pouco na sequência de como é que foi a produção da primeira música do DMN, que também tem a ver com Racionais. e a gente vai desenrolando um pouco a história a partir desses lançamentos, desses períodos históricos aí. É isso aí. São coisas do hip-hop, né? O meu primeiro contato realmente foi com o Kylie Jay, né? A gente, na verdade, há muito tempo. Isso foi em 88. 88. 88. Eu trabalhava na Paulista e o Kylie Jay trabalhava ali no centro de São Paulo, ali. E a gente foi assistir junto o filme Beat Street, lembra do filme Beat Street? Lógico, na hora. 88. Ali começou, eu não tinha ainda a pretensão de ser DJ, e o Kleber já era um DJ, né? Um DJ que estava aprendendo coisa de rock. Pra quem não sabe, o de KLJ e o Slick são discípulos do ed-rock. Ed-rock era DJ, era DJ. É isso aí, é isso aí, o ed-rock que mostrou pra gente essa mágica aí dos toca-disco. E a partir desse momento aí, a gente se conheceu, né? Aí o DMN, logo depois, foi formado, né? Por mim, pelo LF, né? Depois o X, depois o Lee, depois o Max, depois o Marcão. E no começo, foi no Consciência Black do volume 2, que já a produção já foi do KLJ, né? Exatamente. Da música isso não se faz. E se eu não me engano, foram eles também que indicaram, não foi? Sim, sim, na verdade, foi o Kleber que indicou o DMN pro Willian, né? Falou pro Willian, a gente já tinha passado ali pela Chique Show, já tinha passado pelo Cascatas ali, cantando e tal. E sempre junto, né? O DMN e o Racionais andou muito junto, andou junto por muitos e muitos tempos, assim, né? O povo até falava, pô, vocês são um grupo só, não, não. DMN, DMN, Racionais and Racionais. Tanto que o primeiro álbum do DMN, as pessoas achavam que seria, é... As músicas seriam como as do Racionais. Aí entra o Lee, que pode falar do primeiro disco do Cada Vez Mais Preto, que quando saiu, a galera falou, pô, meu, não tem nada a ver com Racionais. É, então, nessa época aí, eu, assim como o Slick, eu falei que eu era DJ também, né? E eu tinha muita noção do que rolava nas pistas, né? Mas eu tô aqui... E esse em que ano? Isso foi o 89, né, Slick? Não, 91. Não, mas 89 a gente andava junto porque eu trabalhava na corretora. Ah, sim, 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 já andava junto. Trabalhava na corretora de câmbio. A gente era tudo office boy, andava na Paulista, ia pros campeonatos da DJ Shopping, acompanhar, então... 91 começou o processo de gravação. Processo de gravação, exatamente. E aí é o seguinte, a gente teve a oportunidade de conhecer os caras, a gente acompanhar boa parte do início de tudo, tivemos a oportunidade de fazer eventos juntos. Sem contar que no início não eram exatamente Racionais, né? Tinha a junção deles andarem junto, mas ainda não eram Racionais. Era uma divina, o Ed Rock e o KLJ eram uma coisa, o Brawl e o Blue eram... Bibi Boys. É, Bibi Boys. Entendeu? E aí a gente conheceu o Milton Salles, o Milton Salles começou a levar a gente pra tocar em alguns lugares bacanas aí. A gente teve a oportunidade de tocar no... A Erolanta, né? A Erolanta. A Erolanta, já na época, com uma banda que fazia cover do Yoho... Do Pancadelic e Parleamente, que era Yoho Delic. E dessa época aí a gente já começou a ter uma proximidade maior com o Racionais, né? Isso no sentido de ideia, de trocas de ideias. O Brawl, o Ed Rock, o Kleber, vinham aqui na Coab 2, na casa do X, na casa do Sleek, na casa do LF. Às vezes colavam aqui, a gente trocava várias ideias, várias informações e começou a expandir a nossa amizade a ponto de dizerem até que o DMN, no início, era os sucessores do Racionais. Sucessores, tem uma matéria que fala sobre isso. Os caras estavam começando a carreira deles e os caras estavam falando que a gente era sucessor. E a gente não era sucessor, a gente era amigo e fã, né? A gente era fã, gostava da música, do que eles faziam e as nossas ideias batiam muito. É isso que eu acho que é bacana frisar isso, que essa coisa de sucessor é que sempre teve muita sintonia entre a ideia, entre o que os integrantes do Racionais pensavam e os integrantes do DMN pensavam. Que essa coisa de fazer com que o jovem de periferia tenha mais voz, de pensar estratégias para tentar combater o racismo, para que o racismo deixasse de existir, de ser tão pesado, de ser tão violento com a população preta, pobre e de periferia. Então, acho que essa sintonia que se apresentava através das músicas, através dos vários shows que a gente chegou a fazer junto, através das várias entrevistas que eram dadas e que a sintonia de ideia era muito parecida. Então, acho que essa coisa de dizer o sucessor começou a tomar um volume, mas por conta disso mesmo, essa sintonia que era muito grande. É muito grande, né? Na verdade, a gente trocava muita informação. Eu me lembro aqui, tô lembrando agora, a gente não tinha muita informação. A gente trocava livros, né? Que o Kleber e o Braulia, a gente trocava, e trocava capas também. A gente se espelhava em capas de disco. Pô, olha que da hora, mano. Olha a postura. Public enemy, book down production. A gente tinha essa sintonia, né? Por isso que o povo falava, pô, DMN racionais, DMN racionais. Ah, e tem um outro detalhe também. E tinha uma história que, tipo, as pessoas do hip-hop até ficavam meio numas, porque, assim, naquela época tinha o lance das posses. As posses eram muito presentes dentro do hip-hop. E tinha o sindicato negro, tinha conceitos de rua, tinha a aliança negra da Tiradentes, né? Sindicato negro? Todo é o sindicato negro. E todo mundo era coligado a uma posse. E a gente não era. DMN não era, racionais também não era. Isso também causava uma certa... Uns certos boatos no meio do movimento, né? Por conta das atitudes. Mas era um quê? A gente concordava muito em vários aspectos, né? E a gente não via por que participar. A gente respeitava a existência dessas posses que foram importantíssimas pra que o hip-hop chegasse até onde chegou, né? Chegar até onde chegou. Mas a gente não tinha vontade de estar envolvido diretamente dentro da posse, entendeu? Acho que é bacana também frisar que, como o Slick colocou, essa parceria entre DMN e racionais, ela vem de um período muito diferente do que é hoje. Era difícil a gente ter acesso a videoclipe de grupos internacionais. Na maioria das vezes, quando a gente conseguia ter esse contato, era por alguma fita VHS que vinha pro Brasil importada. Era por conta de alguma revista importada que chegava. E a maioria do acesso era por conta dos vinis das músicas que a gente comprava nas lojas especializadas em black music no centro de São Paulo. Então, era muito importante a gente poder ter intercâmbio com pessoas que pensavam e que tivessem o mesmo gosto que a gente. Por quê? Pra um acabar alimentando o outro. Então, o pessoal do racionais descolava alguma fita, algum livro, alguma informação que era muito escassa. Já falava, ó, a gente tem isso aqui, descolou isso aqui, ó, descolou esse clipe, vamos assistir isso aqui. E aqui do lado da Leste, DMN, era a mesma coisa. As coisas que a gente conseguia trazer, acessar, a gente sempre compartilhava pra as informações ficarem rodando frescas em primeira mão entre os dois grupos. Isso foi muito importante até no sentido de a gente conseguir criar um pouco mais de maturidade no que diz respeito aos problemas sociais do Brasil, aos problemas raciais do Brasil e, por fim, acabar conseguindo se coligar com algumas entidades do movimento negro aqui do Brasil, com alguns partidos políticos. E aí eu acho que, em especial, uma parceria que surgiu no início dos anos 90 foi com o pessoal do Guilherme 10, Instituto da Mulher Negra. Que, por conta dessas carências que a gente tinha de informação, DMN, Racionais, Charline, Controle da Posse, Face Negra, Dexter, A gente acabou se aproximando do Guilherme 10 no sentido de tentar buscar mais informação pra que a gente pudesse compreender melhor a realidade do Brasil, tanto no que diz respeito a problemas sociais como a questão do racismo, e também poder estreitar laços com outras pessoas que também pudessem pensar da mesma maneira que a gente. E aí, dentro dessa escassez, o bacana é que, desse intercâmbio com o Guilherme 10, a gente conseguiu fazer um seminário que resultou na revista Pode Crer, que tem uma das capas da revista Pode Crer, tem até o Mano Brown, que a gente preparou todo um quadro lá, toda uma situação pra poder entrevistar ele. Eu acho que é bacana depois a gente poder botar aqui em vídeo pra vocês, que a gente separou algumas músicas, alguns videoclipes, e vamos tentar também colocar aí pra vocês a capa da revista Pode Crer, pra vocês entenderem do que a gente tá falando, que é exatamente isso. Dessa junção, a gente entendia que precisava ampliar esse tipo de informação pro pessoal do hip-hop de São Paulo, e conforme a perna conseguisse andar, também ampliar essa informação pra outros cantos do Brasil. Então, esse intercâmbio com o Guilherme 10, título da Mulher Negra, proporcionou que a gente pudesse fazer uma série de seminários, uma série de debates, uma série de intervenções com jovens, e que no final culminaram nessa elaboração da revista Pode Crer. Então, acho que esse intercâmbio, dentro dessa deficiência que a gente tinha, ele serviu muito pra isso, pra que a gente pudesse, não só através da música, através da escrita, poder falar um pouco dos nossos problemas, e se intercambiar mais com outros jovens de São Paulo e do Brasil. Falando também da produção do nosso primeiro disco, do Cada Vez Mais Preto, naquela época, como eu falei, eu era DJ, eu tinha um par de toca-discos, já MK2, de um primo meu, e tinha também um número de 1775, que já tinha sample naquela época. Então, muitas das coisas, das ideias que eu tinha, eu desenvolvi nesse sample. Eu colocava dois discos tocando junto, somava uma música pra outra e gravava dentro do sample, pra ter as ideias do Cada Vez Mais Preto. E na elaboração dos samples, na escolha dos samples, eu também tive uma colaboração muito grande do KLJ. KLJ ajudou a produzir Janome Espanto, dentro do álbum, que foi uma música que a gente usou samples do Kiss, Genesis, e usava bastante coisa de rock naquela época. Eu cheguei a usar bastante coisa de rock, que também escutei muita coisa nesse aspecto. Mas nessa música em específico, o KLJ ajudou a construí-la, assim como também alguns scratch junto com o Sleek, na Considere-se Verdadeiro Preto. A gente tinha uma dificuldade, porque a música era muito lenta, pra época, e a gente acabou pedindo pra que o KLJ auxiliasse o Sleek a fazer essa parada. Então teve essa contribuição, mais uma parceria de DMN, juntamente com entregantes do Racionais. Tem bastante história pra contar ainda, mas eu acho que pra gente ilustrar um pouco qual é a época e o que dava referência pra gente começar a fazer as nossas músicas nesse início de intercâmbio de DMN Racionais. A gente separou algumas músicas, alguns videoclipes, e a gente vai deixar aí um pouquinho dessas músicas pra vocês ouvirem e entender como a gente percebia o mundo através da música no final dos anos 80 e início dos anos 90, beleza? Daqui a pouco a gente volta com vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Well, today's topic, self-destruction. It really ain't the rap audience that's bugging. It's one of two suckas, ignorant brothers, trying to rob and steal from one another. You get caught in the mid. So to crush that stereotype, here's what we did. We got ourselves together, so that you could unite and fight for what's right, not negative cause. The way we live is positive. We don't kill our relatives. Pop, 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 when it's shot, who's to blame? Headlines front page and rap's the name. MC Delight, here to state the bottom line. The black on black rhyme was way before time. Took a brother's life with a knife as his wife cried because he died untrifle in death when he left his very last. A ballad behind bars, or you could say real rock from the rock. An unusual musical happening in a most unusual place. The state prison have... I got a letter from the government the other day. I opened and read it. It said they were suckas. They wanted me for their army or whatever. Picture me giving a damn. I said never. Here's a land that never gave a damn about a brother like me and myself because they never did. I wasn't with it, but just that very minute it occurred to me. The suckas had authority Cold sweating as I dwell in my cell How long has it been? They got me sitting in a state bin I gotta get out, but that thought was thought before I contemplated the plan on the cell floor I'm not a fugitive on the run But a brother like me begun to be another one Public enemies serving time They drew the line, y'all They're criticizing for some crime Nevertheless, they could not understand And I'm a black man And I can never be a veteran On the sprinter situations unreal I don't know what to say I don't know what to say I don't know what to say Hey, L.F. O que que acontece Na zona leste Me diz aí Quero ouvir DMM Aumente o som E se ligue nessa aqui Eu não vou mentir Falo sério Pra quem quiser ouvir Escorreguei Mas não vacilei Pra não cair Da malandragem destrutiva Sobrevivi E dela aprendi A parte boa O respeito Fundamental a minha pessoa Não quero viver à toa de cara ou coroa A minha sorte é ter saúde Maluca é ter saúde Pra me esquivar de todo mal Refletir nesse inferno e tal Fazer a minha parte bem Ser um espelho também Pra quem está chegando poder contar com alguém O caminho da verdade é difícil, eu sei Quem não sabe levou por escolher um atalho Onde atrair a gente incide O amor próprio não existe Feliz o preto que chega até os vinte O mesmo que destrói a sua base E quando está na pior diz que é uma fase Está sempre de olho no quintal do vizinho Se tiver que trampar, lutar não é seu caminho Culpa aos pais por ser assim E diz vocês fizeram muito pouco por mim Só queria ter de tudo pra não dar valor E ver o mais pobre te chamar de senhor Igual a todo playboy que está no poder Não sabe o quanto custa o pão pra sobreviver Não sabe o que é difícil Sem dificuldade Não sabe o que é viver Distante da cidade eu sei O quanto é difícil Suportar Derramo o meu suor E sei valorizar No limite da humildade Faço o meu espaço Me conseguir É um barato que eu sempre quis falar Esse negócio de preto e polícia Ei polícia, nós estamos aqui Não estamos moscando na sua Eu vou fazer uma música pra ver o que que dá Eu vou começar a bater de frente também Vou bater de frente Falar assim, chega mano Agora é o seguinte Vocês vão me ouvir Essa música Eu falo Racistas, otários Me deixem em paz Mas também se não quiser paz Se vocês quiserem eu quero Se você for ouvir É o que a música está falando Firmeza total DMN Racistas, otários Nos deixem em paz Pois as famílias pobres não aguentam mais Pois todos sabem Todos temem A indiferença por gente carente que se tem E eles veem Com toda autoridade e preconceito eterno E de repente nosso espaço se transforma Do verdadeiro inferno e reclama direito De que forma E somos menos cidadãos E eles o sistema A nossa desinformação ainda é a treta Mas mesmo assim, enfim Queremos ser iguais Ei tocou É com vocês Racistas, otários Nos deixem em paz Racista, otário Racistas, otários Nos deixem em paz Racista, otário Racistas, otários Nos deixem em paz Racista, otário Racistas, otários Nos deixem em paz Racistas, otários Racistas, otários Nos deixem em paz Justiça Em nome disso eles são pagos Mas a noção que se tem é limitada Eu sei que a lei É implacável com os oprimidos Tornam bandidos Os que eram pessoas de bem Dona Izete o caso Que foi mais fácil dizer Que eles são certos E o culpado é você Se existe ou não a culpa Ninguém se preocupa Pois em todo caso haverá sempre uma desculpa O abuso é demais Pra eles tanto faz E bop a mais Bop e M no jornal Com gente preta e carente Não muito influente E pouco frequente Nas colunas sociais Então eu digo meu rapaz E seja ligeiro Abrirão seu bolso Jogarão flagrante Num presídio qualquer Será um irmão a mais Liga a nós Racistas, otários Racistas, otários Não deixem pais Racistas, otários Racistas, otários Racistas, otários Não deixem pais Racistas, otários Bom, vocês viram aí A música Self Destruction Que fala dessa questão de Parar com a violência na periferia Parar com a violência entre a juventude Preta e pobre Enfim, é o que nos alimentou bastante Para entender que no Brasil Também tinha esse problema E que o rap Poderia ser um veículo Para dizer que os jovens Tinham que maneirar Tinham que parar Com essa atitude autodestrutiva E vocês também viram O clipe do Public Enemy Black Steel Que tem tudo a ver Com esse universo Com essa temática Que a gente está falando Acho que agora era bacana A gente poder falar um pouco Da experiência que a gente teve Com o Racionais A partir dos primeiros Lançamentos musicais O rap começou a tomar Uma proporção Os raps do DML Do Racionais Começaram a tomar Uma proporção No sentido de incomodar Os preconceituosos Os racistas no Brasil Então a música deixou de ser Só uma parada para entretenimento E só ouvir o relato De problemas sociais E ela começou também A ter vazão para dentro Para dentro de escola Para dentro de centros culturais Onde a gente pudesse fazer Debate com a juventude Sobre os temas Que a gente abordava Nessas músicas Então um projeto bacana Que DMN Racionais Teve a possibilidade De participar Foi o projeto Repensando a Educação Da Prefeitura de São Paulo Que percorreu cerca De 45, 50 equipamentos públicos Na maioria escolas No município de São Paulo Fazendo debate Com os jovens dessas escolas E com a direção da escola E professores Sobre os temas Que eram Desenvolvidos Nas músicas De DMN Racionais Acho que Dá para esmiossar Um pouquinho melhor Como é que isso foi E aí fala um pouco aí Eli Fala um pouco Slick O interessante Desses debates Que tinha nas escolas Foi a gente colocar Os professores E alunos Iguais Eles tinham que se respeitar Porque não tinha isso A gente era O professor falava E o aluno Tinha que obedecer E não é bem assim Existem Existem várias verdades Então A primeira coisa Que a gente Tentou fazer Era fazer com que Ambos Se respeitassem Isso foi muito importante No Repensando a Educação Além de que Foi uma maneira muito bacana Que o Que as pessoas Que elaboraram Esse projeto Foi o Professor Walter Com apoio Da Sueli Chan Na época Que São pessoas Que atuam São professores Pessoas que atuam Dentro Dentro da direção Da educação Municipal Na cidade de São Paulo Sueli Chan A gente chamava ela De Mãezona Era a nossa Mãezona E aprendemos Muita coisa Com eles Também E eles colocaram A gente de frente Com o público Que tinha Basicamente A nossa idade Não tinham Tanto contato Com o Hip Hop E com o Rap E passaram a ter A partir desse momento Porque as nossas letras Eram Mimeografadas Era esse o nome Daquela máquina Tiravam cópia Para os alunos Durante a semana Para entenderem O conteúdo das letras E isso passava Para todos os alunos E em cima Do que eles entendiam Dessas letras Eles Formulavam perguntas E um dia Específico Da semana A gente se reunia No pátio da escola Colocava os alunos Colocava grupos locais Para se apresentarem E mostrar o seu trabalho Que também tinham Grupos de Rap Nas regiões Que a gente passou Foram acho que 60 60 e poucas escolas Não é Marcão Municipal? O que eu me lembre Da tabulação Do projeto Foram 40 e poucas escolas 42 Mas tiveram As casas de cultura Então Deu cerca Mais ou menos De uns 50 Estabelecimentos De ensino Então E aí A gente passou Por tudo isso aí E a gente começava O debate Tinha um debate Onde eles podiam Fazer perguntas Sobre as letras Sobre curiosidades Do grupo Sobre violência policial Sobre racismo Né? E como linha de frente Lá Estava o DMN Foi o primeiro grupo A ser convidado Depois a gente teve a ideia De convidar o Racionais Para somar junto com a gente Nisso veio o FNR Que o Marcão fazia parte antes Veio o Face Negra Consciência Humana Consciência Humana Praticamente começou Nesse lance das palestras E geralmente O debate rolava E pegava fogo Tinha algumas escolas também Que pegava um pouco mais leve Mas tinha umas que pegava fogo Por conta do perigo Que existia na época Com os pés de pato Né? Os justiceiros Que o Racionais falava Na Pânico na Zona Sul De justiceiro X cantava a lei da rua Né? Nas palestras Então era uma coisa Que pegava pesado E a gente recebeu ameaça Por diversas vezes A ponto de Estar em cima do palco E no final A gente está A gente fazia uma avaliação Com os professores E a direção da escola Para saber se a coisa Tinha sido viável E os caras chegarem Metralhando As janelas À frente das escolas E a gente ter que Se jogar no chão Quer dizer É coisa de filme mesmo Né? A gente nunca imaginaria Na verdade Quando a gente saia daqui Porque a gente era tudo jovem Aquela época lá A gente se encontrava No metrô Arturo Alvim DMN colava lá Racionais FNR Face negra E a gente já saia daqui Principalmente quando Ia para a Zona Sul Que era onde A coisa estava mais pesada Nesse sentido de justiceiro É... Meio que se despedindo Falando Pô Marcão Pô foi da hora Te encontrar mano Puta Vamos ter várias coisas Para lembrar Se a gente sobreviver mais esse dia Era um negócio pesado Mas a gente dava A gente brincava e tudo Mas era uma coisa Que era muito séria Porque o filho de justiceiros Naquela época Que estudava na escola Os pais Mandavam um recado Para a gente Que se a gente fizesse O que a gente fez Em outras regiões Que eles iam passar lá Iam matar todo mundo Então a gente passou Por várias né Nesses aspectos Em diversas escolas A gente teve que ficar esperando GCM Polícia chegar Para poder sair da escola Porque Tinha já ameaça Que na hora que a gente Fosse embora Eles iam atrás E executar todo mundo Tinha escola Como ele falou Que eles passavam Na porta da escola Mandando tiro Tinha escola Que dentro da escola Tinha um professor Que se manifestava E falava Que era racista E o que a gente estava falando Era bobagem É Uma série de Que odiava negro né Uma série de afrontas É Porque a nossa música Na verdade Contestava Esse sistema Essa sociedade racista Que a gente tem Agora Por um outro lado Também foi um projeto Muito feliz Porque ao final Desse projeto Com o levantamento Dos efeitos Desse projeto Por onde ele passou Foi constatado Que diminuiu A evasão escolar Foi constatado Que os jovens Começaram a zelar melhor Pelos prédios públicos Pelas escolas Que eles estavam Onde eles estavam estudando Diminuiu A depredação Enfim A gente conseguiu entender Que o rap Além da informação Para o entretenimento Que ele também Nesses espaços Poderia ajudar A transformar Mais ainda A vida Desses jovens Então Ter por exemplo Racionais Como aliado Nesse projeto Foi de fundamental importância Pelo peso Da composição deles Pela 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 forma articulada Dos integrantes No sentido de Como posso dizer De Descrever em detalhes Para os jovens O que eles estavam Querendo dizer Em cada uma das composições Então esse projeto Foi muito importante Para a gente conseguir Mais uma vez Ter a noção Da dimensão Do peso Das nossas composições Das temáticas Que a gente Aborda Nas nossas músicas É até uma Curiosidade Uma curiosidade Que talvez As pessoas Não saibam Vamos falar do A gente estava voltando De uma dessas palestras Dentro de uma van E a gente estava falando De música Falando de sample E eu falei Comentando com o Brau Eu falei Pô mano Aquela batida Do Timaia Aquela virada É da hora Ele falou Pô Slick é da hora mesmo Passou dois anos Saiu O homem na estrada E saiu do Timaia É da hora Acho que o Brau vai lembrar disso daí É isso mesmo Eu acho que é bacana Um fato importante Que é legal fazer link Já que a gente está falando Do peso Das palavras dos raps Que a gente compôs Acho que é falar do Do rap no vale Sim Mas antes de você falar do rap Só vale falar mais uma coisa A respeito do Rap Pensando a Educação Aconteceu também De casos Quando a gente estava Indo para algumas 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 apresentações É A gente está chegando aqui Na Coab Juscelino E a gente estava em dois Opalas Dois Opalas Que naquela época Eles andavam com os Opalas A gente tinha uma Kombi Que a Que a Secretaria Era seguida pela Prefeitura A gente está andando E na entrada do Juscelino Quando a gente foi entrar A polícia enquadrou a gente Naquela época A gente sempre se vestiu de preto Usava uns bobojaco Toca preta para trás O caramba E os polícias Queriam a todo custo saber O que a gente estava falando Dentro do carro Né? Foi um Uma coisa bem tensa Tensa Aí o Brau perguntar para ele Mas aí a gente tem que falar Mesmo o que a gente está falando No carro E o polícia falar É claro que vocês tem que falar O que vocês estavam falando Dentro do carro Vocês estão indo para onde? Aí Nós falamos Estamos indo para uma palestra O cara olhar para a gente Assim e falar Palestra? Vocês? Vocês? Vestidos desse jeito? Aí ele pegou e falou assim A gente tem número para palestra Palestra é sobre o que? Aí o Brau perguntou para ele Você quer saber? Realmente saber o que é? Sobre o que é? Aí o cara policial Se eu estou perguntando Eu quero saber sim Ele falou Sobre violência policial e racismo Aí o bicho ia pegar Graças a Deus A gente tinha um professor Walter Que foi lá Trocou uma ideia com os polícias E deixou a gente passar Mas foi uma coisa bem tensa Que aconteceu Você vê as coisas que a gente passava Naquela época E que tem tudo a ver com o episódio do Rap no Vale Que foi um show de rap em 94 No Vale do Anhangabaú 300 anos de zumbi É isso? Exatamente E que o Racionais Já era um grupo Que tinha Como posso dizer Reconhecidamente Em São Paulo Um discurso contundente contra a polícia E aí tem tudo o que aconteceu lá A DMN participou desse evento Fala um pouquinho o Slick Do que aconteceu lá Do clima do evento Na cena né Pois é Tinha o que? Umas 70 mil pessoas no Vale do Anhangabaú E... Pra ver como Como cresceu né Essa... Essa coisa no Brasil Chamada Rap E... A gente tava lá Se manifestando E fazendo a nossa música Fazendo a nossa festa Sem internet ainda naquela época É... Sem internet Sem internet Sem internet Só do boca a boca E aí o Brau tava cantando né Uma das músicas E o policial chegou do lado do Kylie Jay E falou que tinha que parar Não... Até antes já... Não... Na verdade bem antes Ah verdade Tinha um problema com o Big Richard Do Rio de Janeiro Exatamente Verdade Teve problema com o MRN O Nil Teve problema com o Pichote Com o Pivete Pivete É... Todo mundo foi preso E... A gente já sabia que... Que o Racionais ia passar por isso também Porque a música já deixava bem escrachado Que não confiavam na polícia Né... E a música tava estourada Já tava tocando nas grandes rádios E... E aí o que acontece A gente já começou a prever Quando chegou... O Racionais subiu no palco É... O Ivo do Face Negra Avisou que o que... Que o batalhão Tinha um batalhão Já com aqueles escudos Tum... Tum... Batendo do lado E eles saíram de baixo De um prédio Já tava meio que planejado Que naquele momento Eles iam vir pra cima E vieram Aí eles começaram a ouvir O Ivo avisou pra mim Eu avisei pro outro Que tava acima do palco Que falaram... Meu... A polícia tá aí A polícia tá vindo Nesse momento O Brau começou a falar É... Já que a gente tá aqui né... A polícia não quer saber Se a gente tá passando ideias Tá mandando a ideia certa Se não tá... Papapá e papapá E é o seguinte... É... A gente vai pra delegacia de fato Fazer um rolê Né... Então... Foi essa a fala É... E os grupos que participaram Do evento Tô falando aí de média De 40, 50 grupos de rap Fizeram um... Tipo uma barreira Um cordão né... Um cordão Em cima do palco E falaram Se levar os caras Vai ter que levar todo mundo Que tá aqui Aí os caras cantaram Os caras ficaram louco né... As polícia ficaram louco E nessa brincadeira O Brau começou a cantar Fim de semana no parque Daqui a pouco O Vale do Angabaú Virou uma praça de guerra Onde todo mundo começou a destruir Tudo Da pedrada Da pedrada Na polícia Tá caro pedra Não queriam mais saber de nada A molecada Não queria mais saber de nada Ficou bem tenso Acabou com a prisão Do Racionais E com quase todo mundo Que tava ali Porque a gente foi todo mundo Junto pra delegacia É... Até se resolver Essa situação toda E isso ocasionou Diversas matérias Na época É... Que foram ofuscadas Porque não era interessante Que isso chegasse A grande mídia E aí o Marcão pode falar melhor Dessas matérias É... Como desdobramento Dessa prisão arbitrária Do... 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 e que a polícia tinha certas atitudes que precisavam ser revistas, precisavam mudar. Esse intercâmbio de DMN, Racionais e outros grupos com entidades do movimento negro, com partidos políticos a partir dessa ação, desse problema no Vale do Anhangabaú, também se fortificou, porque a gente entendeu que só a música, ou só o sucesso através da música, não ia nos livrar de continuar sendo discriminados, de continuar sendo oprimidos pela polícia, de continuar sendo agredidos na rua, e que a gente podia, tinha que ter uma ação mais efetiva com outros atores, com outras pessoas da sociedade, pra tentar barrar esse tipo de ação, esse tipo de violência, por parte de gente preconceituosa, por parte de gente racista, e por parte do Estado, que negligencia uma segurança pública bacana, pra quem é de periferia, pra quem tem menos recurso financeiro, e que não mora num bairro estruturado como quem mora nos jardins, enfim. Que a periferia precisava ter as mesmas condições de segurança, como qualquer outra pessoa que mora em bairros nobres da cidade de São Paulo, ou de qualquer outra cidade nobre do Brasil. Aí vamos deixar um pouco de falar de coisas tensas, e eu acho que é bacana falar também das outras parcerias musicais que a gente desenvolveu com Racionais, né? Então, depois dessa época turbulenta que passou, DMN e Racionais, eles ficamos um bom tempo sem gravar, sem fazer nada, só compondo, acompanhando as coisas, colhendo os frutos dos discos que a gente tinha lançado, graças a Deus, naquela época lá, não era como hoje, que a música é descartável. Naquela época lá, um vinil com oito faixas, um vinil com oito faixas, quatro de cada lado, a gente conseguia trabalhar seis, sete anos sossegado, sem ter problema, né? E a gente ficou seis anos sem colocar nada novo na rua. Isso, DMN. DMN. Não, e Racionais também. Nessa época também... Um ano e cinco anos. É, Racionais também, estavam distantes do cenário. Então, tava todo mundo com aquela sede de querer coisas novas, né? No sentido musical. E nisso, surgiu a ideia da gente criar, junto com o Milton Salles, a Companhia Paulista de Hip Hop. E o primeiro trabalho que saiu pela Companhia Paulista de Hip Hop foi o single do H.A.S. onde a gente teve novamente a parceria junto com o Ed Rock, né? Junto com o Ed Rock, que teve a mão abençoada de usar um sample do James Brown, arrumar um puta breakbeat, né? E fazer a produção da música da maneira como ela saiu e que nós colhemos frutos até hoje, graças a Deus. Mais de vinte anos depois, né? Então, é... E também tinha o lance da parceria do DMN com o Racionais, né? Por o Ed Rock estar dentro da música. E isso repercutiu de uma forma totalmente positiva, onde ainda tivemos a oportunidade de cantar pela primeira vez, eu lembro como se fosse hoje, que a gente tava tudo meio sem grana, gente louco de vontade de assistir o show do Naury by Nature, que a gente era fã demais e não tinha grana pra comprar ingressos. Infelizmente, não tinha. E aí, o Ed Rock me liga e fala, vocês não querem fazer a abertura do show? Escantar a H.A.S. lá no meio do show? Pô, tive a oportunidade de participar do show dos caras, tivemos a oportunidade de assistir o show do Naury by Nature e tivemos a oportunidade de lançar a nossa música num evento tão importante. e foi a primeira vez que a gente cantou o H.A.S.O. E abalou. E abalou. E foi muito bacana daí por diante. Essa foi mais uma parceria. Eu lembro que nessa noite, o Marcelo D2 veio e falou assim, mano, que som é esse aí? Como é que vocês conseguiram tirar um timbre desse aí pra fazer um rap, mano? Mas aí é o que ele falou. A mão abençoada do Ed Rock, que é a primeira música que ele produziu na primeira MPC que ele conseguiu comprar. Voltando da Alemanha. Ele enrolou a gente uns três meses pra produzir a música. Falou, calma, calma que eu vou buscar um negócio ali e quando eu voltar a gente vai fazer. E ele buscou a MPC e nessa época aí ela bateu pesado mesmo. Fez o clássico. Agora, não para por aí, né? A nossa junção pra fazer produção com o Ed Rock não para por aí, né? Depois desse grande sucesso com a composição do H.A.S. a gente fez também o Saída de Emergência que teve uma participação fundamental do Ed Rock pra gente poder fechar o álbum, né? Com toda certeza. Novamente nos reunimos aí já não era mais pela Companhia Paulista de Hip Hop a gente estava meio que independente tentando fazer um trabalho e fizemos essa parceria com o Ed Rock começamos a produzir o disco na casa dele ele já estava meio que estruturado já tinha produzido alguns álbuns tipo o Armagedon, o SNJ estava fazendo umas coisas dele então a experiência já estava maior ele sentiu a vontade em fazer o trabalho e pra nós foi super bacana levei minhas ideias que eu tinha aqui nessa parte de produção eu levava já os samples meio que mastigados de casa mas muita coisa também a gente escolhia lá no arsenal que o Ed Rock tem de vinil e começamos a fazer uma dessas músicas teve uma importância gigantesca pro álbum acabou virando clássico também e aí o Marcão pode falar que é a Cisco tem uma curiosidade dessa música aí que é uma música que eu já tinha ela escrita pelo menos há uns seis anos antes de fazer o álbum Saída de Emergência que era uma música que eu cantava no meu grupo anterior o FNR e aí na hora de o que tem de letra aí pronta o que de repente mostrar um bit aqui tem a letra pronta vamos ver se casa eu tinha a letra ela não era exatamente como foi a versão final mas vamos dizer que ela já era 75% do que virou a versão final e o Ed Rock falou tem um bit aqui que eu apresentei por Racionais mas não virou e eu gosto desse bit ouve aí eu ouvi o bit falei putz eu acho que a letra que eu tenho de fato vai casar ele falou então separa aí leva faz a adaptação aí que você acha que tem que fazer depois vamos ver se a produção ficar bacana e graças as grandes forças do universo a Cisco com o belo sample do sample do Whispers virou mais um clássico do DMN com a mão abençoada do nosso mano Ed Rock mas tem mais coisa também no álbum como a Racistas Otários que né racistas otários que realmente deu muito certo totalmente na época que Racistas Otários foi lançado inicialmente no Holocausto Urbano que é uma música do Racionais isso a gente se identificava demais com a música e o Brau sempre falava pro LF que aquela música tinha muito mais cara de DMN do que de Racionais e ele tava certo né porque a gente refez a música o Ed Rock novamente com sua mão abençoada produziu o beat ficou pesado todo mundo ali interpretou da maneira que tinha que ser e a música virou clássico graças a Deus né então mais uma parceria envolvendo DMN Racionais e que hoje algumas pessoas ouvem a música e dizem que a nossa versão mesmo com Racionais a música sendo pesada maravilhosa hoje as pessoas dizem que a gente conseguiu fazer uma releitura que ficou à altura e que hoje classificam muito mais como uma música do DMN como do do Racionais mas é algo que a gente quando tava produzindo saída de emergência a gente pensou todo álbum acho que é até bacana pra gente quebrar um pouco dessa coisa do rap ser não só canto os meus raps a gente tinha a ideia de a cada álbum que a gente lançasse poder fazer uma releitura e aí a gente foi muito feliz de conseguir fazer essa releitura da Racistas Otárias virar um clássico e poder dizer pros outros grupos de rap que assim se você admira uma música se você gosta não fique com vergonha e é isso fazer a Racistas Otários é pra deixar pros grupos essa ideia mesmo se você gosta de uma música mesmo que seja de outro grupo vá lá grave faça a sua homenagem porque isso é uma maneira da gente fazer as nossas músicas as coisas que a gente gosta perpetuar muito muitos e muitos anos e aí a gente vai deixar daqui a pouco o videoclipe da Racistas Otários que faz parte da gravação do nosso primeiro DVD pra vocês verem aí você tava falando Slick então lembrando desse 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 videoclipe né da Racistas Otários que ele é um videoclipe que tá dentro do nosso DVD a gente tava numa reunião lá na Zona Sul lá reunião com o Fab Five Fred no Brasil pra quem não sabe quem é o Fab Five Fred ele foi o apresentador do Yo! MTV americano o primeiro apresentador e ele também também foi o diretor do videoclipe do Snoop Dogg Dogg Who and I aquele que se transforma num cachorro veio aqui fazer um documentário um filme né junto com o DMN Racionais DMN Racionais mais uma vez fazendo essa essa entrevista era uma entrevista lá era um documentário documentário que ele tava fazendo sobre hip hop e aí teve essa oportunidade a gente gravou a introdução do clipe lá na Zona Sul a introdução do clipe tem a fala do Brau mas daqui a pouco vocês vão ver a gente vai passar valeu tem mais alguma tem na verdade tem várias coisas que poderiam ser ditas mas a gente tem um tempo estabelecido pra poder dar espaço pra outras pessoas fazerem sua manifestação e a sua homenagem ao Racionais mas tem alguma outra coisa que vocês gostariam de estar falando nesse momento? aqui lembro de Primo agora não agora não consigo me recordar de imediato tem alguma coisa? tem várias histórias engraçadas várias curiosidades que quem sabe numa próxima oportunidade a gente fala viagens shows e outras coisas que aconteceram que foram várias mas é isso é dizer que a gente tem grande felicidade de ter acompanhado e acompanhar até hoje a história a trajetória do Racionais a felicidade de no início onde as coisas eram muito mais difíceis do que hoje poder estar lado a lado pegar como experiência pra gente nos fortalecer e estar até hoje na caminhada e isso dividir com todos vocês o orgulho de ter um grupo da dimensão do Racionais no Brasil que trouxe muita autoestima pra gente que trouxe muito empoderamento principalmente pra gente continuar se rebelando lutando contra o racismo contra o preconceito e tendo as inspirações pra fazer música boa criar muita cultura muito entretenimento pra que a vida de todos nós independente desses venenos todos possa continuar fluindo com um pouco mais de qualidade com um pouco mais de tranquilidade e com uma perspectiva de que mesmo sabendo que as coisas não estão muito boas mas que existem parceiros e parceiras que a gente pode se conectar e juntos ficar mais fortes pra continuar enfrentando aí a luta do dia a dia então parabéns Racionais muito obrigado por tudo que vocês fizeram e fazem até hoje pelo povo preto pobre de periferia do Brasil e do mundão agradecer a todos vocês que estão na organização dessa homenagem e dizer que o DMN tá sim aqui em São Paulo sempre lado a lado com iniciativas como essa juntos e misturados sempre que chamarem a gente vai estar à disposição aí pra dividir um pouquinho da nossa experiência e também absorver o que vocês do Brasil o que vocês de Sergipe o Hip Hop de Sergipe de Aracaju enfim de várias outras partes do Brasil tem a oferecer pra gente tamo junto e misturado é isso aí valeu Brawl Blue Ed Rock e o meu parceiro meu irmão e professor DJ KLJ valeu agora fiquem com um pouco aí de documentário do que a gente falou e mais alguns videoclipes até uma próxima tchau